Fala galera, começando aqui mais um vídeo do canal Aquila Nolasco. Pessoal, hoje eu não vou mentir pra vocês não, hoje eu tô um pouco pra baixo. Tá acontecendo umas coisas meio chatas, mas vamos lá. A gente não pode deixar a peteca cair nessas horas que a gente tem que ter resiliência mesmo, né pessoal? E não posso deixar vocês aqui sem o conteúdo que vocês tanto gostam. E pelo fato de vocês gostarem, vocês vão dar um like nesse vídeo aí pra mim, por favor. E ainda mais galera, eu adoro vir aqui falar com vocês, até porque esse é um espaço que eu posso falar. Eu posso, sabe, falar o que eu quiser, ser eu mesmo e enfim. Realmente me expressar com vocês diretamente de uma forma mais livre, sem me preocupar com isso, aquilo e tal. Então galera, já vou pedir pra vocês, deixa o like no vídeo, vocês me fortalecem demais. Mas o canal Aquila Nolasco tá cada vez mais, tá cada vez maior, tá crescendo cada vez mais rápido. Então vamos continuar nessa batalha aí, vamos que vamos, resiliência, consistência e é isso aí. Vamos lá. Galera, seguinte, avisar vocês que o curso de inglês Aprenda Inglês Sozinho 5.0, dia 6 de agosto, é a próxima turma, dia 6 de agosto, do novo curso Aprenda Inglês Sozinho 5.0. Se você não sabe do que eu tô falando, eu, Aquila Nolasco, aprendi inglês do zero ao avançado em 5 meses, consegui minha bolsa de estudo pra estudar fora, consegui vir como engenheiro civil para a Austrália. E hoje estou aplicando pro meu visto permanente, após isso vou aplicar pra minha cidadania australiana. Então tudo isso começou com aprendizado no inglês. Se você quer saber a história toda, o link do meu livro Como Aprenda Inglês Sozinho é um livro gratuito, tá logo aqui embaixo, Como Aprenda Inglês Sozinho. Esse livro eu mostro como eu aprendi inglês em 5 meses, zero ao avançado, e lá tem foto e vídeo, eu filmei e gravei tudo que eu usei. Então lá vocês vão poder ver com seus próprios olhos. Beleza, pessoal? E é bom que vocês já conhecem a minha metodologia. Então vamos lá, galera. Galera, por que eu prefiro gringa ao invés de brasileira? Por que eu gosto mais das gringas do que das brasileiras? Galera, eu sei que muita gente veio a esse vídeo esperando por eu falar de algo assim, né? De, pô, ele vai falar por que as gringas são melhores que as brasileiras. Mas a verdade, pessoal, isso não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte. O que é absolutamente normal, tá? Eu vou dar um exemplo bem extremo, depois eu vou dar um exemplo brasileiro e vou concluir pra vocês entenderem o que acontece. O chinês ou a chinesa, eles são dois com o homem branco, certo? Então, por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Porque a pessoa tá na China, todo mundo é igual a todo mundo, todo mundo é da mesma cor, todo mundo tem o cabelo igual. Então, a pessoa vai o quê? Ela vai procurar o diferente. Então, o homem chinês adora uma loira, adora uma morena, adora uma mulher encorpada, adora uma mulher diferente dos padrões da chinesa. A chinesa adora o homem loiro, adora o homem alto negro, adora o homem diferente dos padrões do homem chinês. Agora vamos pro Brasil. O Brasil é um país muito miscigenado, é um país que tem uma mistura racial muito grande, você tem desde a loira do olho azul, quanto da negra africana mesmo, quando você tem o brasileiro mais comum, que é da pele parda, pele dourada, bronzeado, quanto você tem, sei lá, você tem vários tipos, né? E você tem o brasileiro asiático também, em São Paulo tem muitos japoneses, agora tem muitos chineses no Brasil também, com essa onda de mercadoria chinesa chegando no Brasil, mercadoria de réplica, segunda linha, etc. O mercado chinês, eletrônicos, enfim, tá dominando o Brasil. E então, o que que acontece? Só que, como a distribuição de renda, e ó, veja bem, eu sei que tem gente que não vai concordar com isso, tá? Pelo menos na minha infância, eu reparei o quê? Eu estudava onde? Estudava no Alzira, Buquerque, Mosqueira, mano, escola de bairro, no pé da favela, tá ligado? Escola Estadual Alzira, Buquerque, Mosqueira, Escola Municipal, Salgado Filho, Escola Estadual Cândido Portinares, esses lugares, o que é o quê? É o pessoal da comunidade, mano, da quebrada, entendeu? É gente igual a gente. Agora, quando você vai numa escola particular, você vê umas meninas, tipo assim, branquinhas, olho azul, cabelo liso, ou olho verde, ou sei lá, nem olho castanho mesmo, mas bonita e tal, né? Sinto muito lhe dizer, você pode não concordar comigo, mas eu tô aqui, gente, pra falar a verdade, o papo é reto comigo aqui, é sem massagem, não tem esse rodeio. Riqueza está associada à beleza. Quanto mais rica a pessoa é, mais bonita a pessoa é. E não adianta você vir me falar que, ah, é isso, é aquilo, não. Isso aí, pode olhar, mano, é quanto mais dinheiro, mais bonito você é, entendeu? Mais bonita a mulher é, etc e tal. O ambiente dela, tudo, o círculo de amizade, tudo que ela nasceu em volta ali, vai impactar, vai influenciar ela a ser o que ela é. Por isso que quando você vai no shopping, você tá com seus coleguinhas ali e tal, que é o pessoal mais humilde, você vê uma turminha de escola particular passando. Claro, mano, as mães mais gatas vão estar lá do outro lado, as menininhas também, os menininhos mais bonitos vão estar lá do outro lado. Porque o dinheiro está associado à beleza. Mas eu digo à beleza física. A beleza, aquela beleza que tá por fora, a beleza superficial, certo? Pois bem, como isso acontece, uma vez que você é pobre e não tem muito dinheiro, você o quê? Eu, pelo menos na minha juventude, eu falo como se eu já tivesse 40 anos, né? Eu, há uns anos atrás, o que eu pensava? Poxa, velho, é mó difícil pegar essas mulheres gatas, ficar com essas mulheres gatas, sabe? Ficar com a mulher gata no Brasil, e lá fora é muito mais fácil. E eu sempre tive isso leveamente, e eu fui lá pra fora, mas não é que lá fora é mais fácil. É que lá fora, as mulheres normais, em muitos, não é todos os países, tá, gente? Pode contar no dedo, são alguns países que isso acontece. Um país que isso acontece muito, Suécia, Alemanha, Reino Unido. As mulheres é o quê? Branca, loira, olho azul, é o estereótipo que é mais raro, que foi mais raro no meu ambiente, que provavelmente é mais raro no seu ambiente. Então, como aquele tipo de beleza física era o que mais me agradava, eu cheguei à conclusão que as mulheres eram melhores lá fora e mais fáceis. Uma mulher gata lá fora era mais fácil. Sendo que, mulher bonita é gosta igual, né? Cada um tem o seu. Então, às vezes uma mulher que era bonita pra mim pode não ser uma mulher bonita pra você. Eu gostava de mulher branca, olho azul, não sei o quê, não sei o quê. E talvez você goste de mulher morena, talvez você não queira uma mulher pálida, entendeu? Eu gosto da mulher pálida, talvez você não goste da mulher pálida. Então, pessoal, ao decorrer da minha vida aí, depois de muitas experiências, eu cheguei à conclusão do seguinte. As brasileiras são iguais às gringas. Toda mulher é igual toda mulher, porém diferente. O que eu quero dizer com isso? Mulher, em suma, é tudo igual, galera. Você, agora eu já vou dar um recado mais pros homens. Você vê uma mulher negra pelada, você vê uma mulher branca pelada, você vê uma mulher parda pelada, vai te deixar excitado do mesmo jeito, mano. Porque você pensa que a cabeça é de baixo, você não pensa que a cabeça é de cima, certo? Então, o que acontece? Eu cheguei à conclusão que mulher é tudo igual, em suma, tá? Porém, cada mulher tem a sua particularidade. Cada mulher tem as suas diferenças, a sua beleza própria. E é nisso que eu quero chegar. Porque eu prefiro as gringas do que as brasileiras. Eu prefiro as gringas do que as brasileiras. Por quê? Por quê? Não porque as brasileiras são piores e as gringas são melhores. Não tem nada a ver com isso. Não porque a gringa tem mente aberta, talvez um pouquinho, mas não porque a gringa é mais bonita, ela é branca e tal. Porque tem mulher de pele mais clara no Brasil também. E às vezes eu pegar uma mulher no Brasil era muito meio que um bloqueio mental e a blindagem de mente me ajudou muito nisso, entendeu? Então eu vi que, porra, não é as mulheres lá fora que é mais fácil. Em suma, é. É mais fácil. Mulher fora é mais fácil. Às vezes a mulher que você gosta, no Brasil ela é mais rara, então ela vai ser mais difícil. Lei da escassez, certo? Ou seja, o contrário também é verdade. Se você chega na gringa e você é negro, dependendo do país que você está, se você está numa Suécia da vida, principalmente se você é um negro brasileiro, dourado, as mulheres vão te ver como raridade. E você ali vai ser a escassez. Então é a lei da oferta e demanda, é a escassez. Se tem a escassez, o preço aumenta. O que é o preço? A sua expectativa. Você vai poder escolher a mulher mais gata, certo? É isso que acontece. Na gringa, não em todos os países. Estados Unidos não acontece isso. Países na América Latina, muito improvável, não acontece isso. A não ser que seja mais no interior da Argentina. Já vivi umas experiências assim na Argentina. Na real, isso pode acontecer em qualquer lugar. Eu falo Estados Unidos porque esses lugares igual Miami, Califórnia, Nova York, já está tudo muito misturado, tem muito imigrante. Agora, se você vai para o interior da vida aí, onde você vai estar dentro da escassez, vai acabar acontecendo com vocês. Pessoal, a questão é a seguinte. Por que eu escolho gringas ao invés de brasileiros? A resposta é simples. Simplesmente por causa das minhas experiências. E aí vai um conselho para você, mulher, e para você, homem. Eu, todas as brasileiras que eu me envolvi, foram mulheres que não compartilhavam dos mesmos objetivos que eu. Que não tinham a mesma visão que eu. Qual que era a minha visão? A minha visão era morar fora e viajar o mundo. Construir a minha vida fora do Brasil em um país de primeiro mundo. permitir que as minhas filhas nascessem em um lugar melhor e não passassem pelo que eu passei. Tenho orgulho da quebrada, mano. Mas eu não quero que as minhas filhas, que os meus filhos nasçam na quebrada. Nascem na quebrada. E é garantido que eles não vão ser um viciado em droga, criminoso? Não é garantido. A probabilidade é menor deles se tornarem. Mas não é nada garantido. É mais aquela crença e eu acreditar que isso vai ser melhor para eles. Então, eu quero que eles nascem em um lugar melhor. Em um lugar melhor que eu. Tenho uma dupla personalidade. Tenho liberdade financeira muito rápido. Tenho liberdade geográfica. Enfim, possam ter uma melhor experiência de vida do que a que eu tive. Porque para eu ter a experiência de vida que eu tive, eu tive que passar por muita coisa na minha infância para eu chegar aonde eu estou. Então, eu cheguei à conclusão que o quê? Eu quero morar fora. Nenhuma das brasileiras que eu namorei, que eu, sabe, tive algo sério, tinha essa mentalidade, galera. Todas queriam ficar perto do Brasil. Todas, ah, não, minha família, não sei o quê, não sei o quê. Então, às vezes, a pessoa, ela tem essa mentalidade. Ela não quer sair do Brasil. E você tem que respeitar. Então, o que eu decidi? Beleza. Se o seu objetivo é ficar aqui no Brasil, se você não tem sonhos, se você não tem objetivos iguais aos meus, não tem como a gente ficar junto. Isso vale tanto para a mulher quanto para o homem. Não perca tempo com pessoas que não compartilham dos mesmos objetivos que você. A pessoa pode até ser diferente de você. A pessoa pode, tipo assim, então, a personalidade completamente de você. Mas objetivos de vida, galera, é um negócio muito mais sério. E é nisso que eu vejo muitos dos meus alunos, seja no curso de inglês, seja agora no treinamento TWS, muitas das minhas alunas falando, nossa, meu sonho era sair do Brasil o mais rápido possível, porém, meu namorado não quer isso, isso, isso. Ele tem uma loja, ele não sei o quê, não sei o quê, aquele tanto de empecilho. Ou seja, você está deixando de viver o seu sonho para viver os objetivos de uma outra pessoa. E isso, galera, é absolutamente errado. Eu tenho na minha cabeça ou a pessoa vem para somar ou ela subtrai. Nenhuma pessoa é zero. Ou ela é menos um ou ela é mais um. Então, a ideia que eu quero passar para vocês é o seguinte, por que eu preferi as gringas do que as brasileiras? Simplesmente porque as brasileiras das quais eu me envolvi na minha vida, elas eram pessoas, boa parte da roça, tinha aquela ideia de ficar no Brasil mesmo. Tinha uma cabeça diferente da minha, mano. Eu sou um cara que, tipo assim... Foi mal, minha orelha está coçando. Estou um pouco ansioso hoje. Eu sou um cara que, tipo assim, no relacionamento, às vezes eu queria assistir um filme em inglês, sabe? Às vezes nem com a legenda em inglês. Às vezes legendado. Com o áudio em inglês e a legenda em português. A menina não queria assistir o filme, velho. Eu sou um cara que eu gosto muito de ciência. Eu gosto de sci-fi. Eu gosto de ficção científica. Sabe? Eu gosto de umas paradas meio inteligentes. E não batia a ideia, tá ligado? Mas isso porque as brasileiras são burras? Não. É as mulheres que eu me envolvi. Elas eram burras? Não. Também não. Não tem nada de errado. Eu queria assistir um filme legendado, a menina queria assistir dublado. Eu queria assistir um filme de ficção científica, a menina queria assistir novela. Cada um é cada um. No final das contas, você vai escolher a pessoa certa pra você. O motivo pelo qual eu escolhi uma gringa, eu escolho gringas pra me envolver, é que são mulheres que vão me dar, que eu vou poder ter um futuro com elas, que elas fazem parte do meu objetivo geográfico, pelo menos. Claro que a mulher tem que atender outros requisitos. Eu também tenho que atender outros requisitos. Não é só ela. Eu também tenho que atender aos requisitos dela. mas falando sobre os meus, é isso. E as brasileiras que eu envolvi, mano, quando eu falava, pô, quero morar fora, quero viajar, quero morar nos Estados Unidos, a menina falava, ah, tá, não sei, às vezes comentava, não, que legal e tal, mas a pessoa, sabe quando a pessoa tá querendo te agradar, ela fala um negócio legal, mas você vê que ela não tem o mesmo gozo, o mesmo, sabe, aquela mesma ânsia que eu sei de conquistar aquilo. e isso é errado, pessoal, isso não é bom. Então, você que quer morar fora, você que quer viajar ao mundo, você que quer a liberdade financeira, você que quer ser um empreendedor, você que tem objetivos, procure uma mulher com os mesmos objetivos que o seu ou parecidos, similares, ou uma pessoa que, beleza, ela pode não ter os mesmos objetivos que você, mas ela abre mão dos dela pra viver o seu. Ah, mas isso é injusto porque você também deveria abrir mão pra viver os dela. Aí vai a questão de julgamento de cada um, né, pessoal? Eu jamais abriria mão de viver a minha vida fora do Brasil por causa de uma pessoa. E isso vai da escolha de cada um, beleza? No final das contas, ninguém tá errado, todo mundo tá certo. Quem vai tá errado é você de deixar viver o seu sonho por causa de uma pessoa. É isso aí, galera, valeu todo mundo, até a próxima, não esquece de deixar o like aí pra gente e Deus abençoe nós aí hoje, beleza? Tamo junto. Tchau.